Música Olha onde ele já está amor! Você deixou levar Olha lá! Nossa! Ai meu Deus! Ele vai embora! Ela é mais forte! Pois ele é boa! Aqui é onde o japonês vem pescar Como chama? Como chama aqui mano? Como que chama? Aqui? Acho que esse é Oyabigawa Mas não tem Oyabigawa? Não ele Ele pode ir lá Ou ele deságua lá Esse daqui é o rio Oyabigawa Se não for ele vai chegar lá Então Vamos lá! 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 a ponte a gente passa os carros a ponte a gente passa os carros a gente passa os carros